Conquistou Se seguro sou Ou além do horizonte Quando tenho paz Ou se sou secado Eu Te adorarei Pois estás ao meu lado Enquanto eu respiro Sempre Te adorarei Senhor Conquistou Adorarei Senhor Conquistou Não importa O que eu sinta Eu vou Te adorar Te adoro Pois sei No controle Estás Minha adoração É a minha alma Teu louvor É um grito Que derruda Moralhas Enquanto eu respiro Enquanto eu respiro Sempre Te adorarei Senhor Conquistou Adorarei Senhor Conquistou Não vou me calar Não vou me calar Eu desviar Como poderei não cantar Adorarei Senhor Conquistou Eu As fotos Se alegre na presença de nosso Deus Ele está sem em nosso meio Aleluia O Deus Quero Já Te louvo Meu Deus Pois Tu és Rei Pois ressurgiu e a morte desfez Tu és fiel, Tu és real De novo, pois não haverá outro igual Te dê, meu Deus, pois Tu és rei Pois ressurgiu e a morte desprez Tu és fiel, Tu és real Não há outro igual Por isso eu Te adorarei, Senhor Como que sou? Adorarei, Senhor Como que sou? Aleluia! Glorifique e exalte o nome do nosso Deus Vamos! Vamos! Por isso eu Te adorarei, Senhor Como que sou? Como poder nenhum canta Adorarei, Senhor Como que sou? Adorarei, Senhor Adorarei, Senhor Adorarei, Senhor Conquistou, Conquistou Adorarei, Adorarei, Senhor Adorarei, Senhor Obrigado.